Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Alexandre. Como vai? É um prazer em receber e falar com você aqui em Belo Horizonte. Quero primeiro agradecer a entrevista pela oportunidade. Eu quero muito falar sobre a inclusão. Nós estamos pensando em criando projetos ligados a esse segmento e com ninguém melhor que vocês que passam na pele essas dificuldades do cotidiano. Tem muitas construtoras que não têm esse olhar e eu queria muito que você falasse sobre isso. Alexandre, primeiramente eu gostaria muito de agradecer porque as pessoas com deficiência, elas são socialmente invisíveis. Tanto no ramo, na área, em aspectos profissionais, aspectos sociais, aspectos pessoais. Então, a acessibilidade, eu vou direcionar essa entrevista para o seu ramo, que é a construção que vem com o pensamento de já ter os seus empreendimentos adequados para receber essas pessoas. Porque eu observo, eu tenho 15 anos que eu utilizo a cadeira de rodas e eu observo que as pessoas precisam mudar essa cultura. Porque a pessoa com deficiência, ela é uma pessoa que produz. Ela é uma pessoa que, pelas estatísticas, ela tem uma taxa de inadimplência quase zero. Porque a maioria dessas pessoas, elas trabalham ou recebem benefícios do Estado. E eu observo que qualquer estabelecimento que você vá hoje, as edificações antigas, nós temos o IPHAN, o patrimônio histórico, que não pode alterar algumas coisas, mas tudo pode ser feito. Porque existe legislação para isso e a estética nunca pode superar o funcional. Eu concordo plenamente, queria dizer para vocês que para a Cotorunião vocês são visíveis. Essa entrevista é uma prova disso. A ideia de fazer isso é incluir pensamentos e ideias de vocês nos nossos projetos para que a gente seja uma empresa cada vez mais funcional e que atenda esse público, que atenda essas pessoas que, como eu disse, consomem, compram, têm uma vida normal perante o comércio, são profissionais, pessoas também compradoras como qualquer outra. Claro. Inclusive, há muitos anos que eu venho fazendo várias pesquisas em relação à legislação, a empresas, qual é a visão da empresa, quais são os lucros e tal. Então, eu tenho um livro que é voltado para empreendedorismo. Então, esse livro, ele dá dicas para o empresário de como capacitar seus funcionários, seus fornecedores, como receber os clientes, porque é muito importante. Você tem que saber receber o cliente, não é só o espaço físico que tem que estar adequado. As pessoas têm que estar incapacitadas para poder receber essas pessoas. Eu concordo plenamente. Eu queria que você falasse um pouco também sobre a sua... Não só sobre o seu carreiro, mas também sobre o seu cotidiano. Eu sei que você é uma pessoa muito ativa, tanto no esporte. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Olha, eu, na verdade, vou fazer 41 anos semana que vem e a minha vida é muito ativa. Eu tenho... assim, eu sou formado em segurança do trabalho, daqui 20 dias eu me formo em Direito, mas eu sou palestrante, escritor, modelo, músico e gosto muito de praticar esportes radicais. Adoro saltar de paraquedas, de parapente, andar de quadriciclo, faço canoagem, dirijo bastante, viajo muito. Inclusive, eu tenho, assim, uma história muito interessante, porque eu ligava para os hotéis e as pessoas sempre falavam que não tinha acessibilidade e, às vezes, era só uma escada. Então, como que é importante a participação da sociedade? Porque quando todo mundo se junta, não falta nada para ninguém. Claro, e eu acho que isso é muito importante, até porque nós somos humanos e um tem que pensar no outro, aquele negócio da gente pensar no próximo. Com certeza, a Construtora União pensa nesse processo, por isso estamos aqui hoje falando sobre esse assunto muito importante, que muitas empresas devem ter esse olhar, que devem prestar atenção nesses pontos. E outros detalhes importantes também que as empresas devem investir são em pessoas como vocês, para que ninguém melhor do que vocês para falarem sobre as dificuldades, sobre os itens que têm que ser mudados. Então, para nós é muito importante, a Construtora União chegue, chegue em BH com uma franquia muito breve e a gente quer muito contar, não só com a presença de vocês na inauguração, mas com as ideias dos projetos, para que a gente seja cada vez mais eficiente nesse requisito. Muito obrigado, Alexandre. E vou deixar pequenas dicas que não precisa de investimento de capital. Arreda um móvel de lugar, arreda um vaso de uma planta, coloca uma pessoa com deficiência para trabalhar perto do refeitório, perto do banheiro, coloca as coisas para poder pegar mais fácil, faça uma pia para que essa pessoa consiga lavar uma louça, arruma uma mesa, que ela consiga fazer sua refeição, que ela consiga entrar completamente, porque a gente percebe, principalmente aqui na capital, a gente percebe que a maioria dos bares e restaurantes, a gente não consegue entrar nem debaixo da mesa. Tem a porta do banheiro também, né? O X e as portas do banheiro são todas de 70 centímetros. Isso não existe, isso já passou. Então a gente merece dignidade, é um direito nosso e as empresas que não tiverem essa filosofia de consciência coletiva e não adequarem as legislações que estão na Constituição Federal, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, elas estão psicologicamente falidas. Eu concordo plenamente, queria te agradecer pela oportunidade. Eu te agradeço. Foi um prazer. Construtor União, você sonha. Nós realizamos. Tamo junto. Valeu. A gente quer ter voz ativa no nosso destino humano.